Muito boa noite. A Polícia Judiciária divulgou há momentos mais promenores da Operação Troia, desencadeada esta quarta-feira no bairro de Eugênio Lima, na cidade da Praia. Informações atualizadas da PJ dizem que na operação foram realizadas buscas em várias residências, tendo sido apreendidos vários produtos estupefacientes que, submetidos a testes, reagiram positivamente à cocaína e seus derivados, acusando um peso total bruto de 11,878 kg, mais de 16 mil contos em dinheiro, várias armas de fogo de alto calibre e seis viaturas. A operação resultou ainda na detenção em flagrante delito de nove indivíduos que já foram apresentados ao Tribunal para efeito dos primeiros interrogatórios e aplicação de medidas de coação.